A prisão foi durante um trabalho de patrulhamento de policiais militares da ROCAM, perto das 5 horas da tarde, no bairro São Miguel. Os policiais encontraram dois homens que, ao perceberem a presença da equipe, arremessaram para cima de um telhado um pacote plástico. Os dois foram abordados e no pacote haviam pedras de craque prontas para comercialização. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados dinheiro e mais craque. Um dos indivíduos ali falou que já tinha uma passagem anterior no mesmo bairro, só que algumas quadras para frente ali, também por tráfico de droga. Então ele já é reincidente no crime. Ao todo, foram apreendidas 334 pedras de craque e 13 gramas de maconha. Os envolvidos, a droga e o dinheiro foram encaminhados para a central de flagrantes da 19ª Subdivisão Policial. Chegam muitas denúncias, principalmente de tráfico de droga, via 181. Nosso serviço de inteligência acaba filtrando essas informações e repassando para as equipes ostensivas que realizam a abordagem.